Fala, Gronalta! Aqui é a Josi Prato e você está no canal Agro Insight. Nessa semana, a gente vai trazer de conteúdo para o canal mais um vídeo que é de mostrando um dos meus acompanhamentos online, né? Que eu também presto consultoria online particular, interpretando análise, né? Ou seja, fazendo esse serviço para o cliente. O cliente manda análise para mim, eu interpreto, faço um questionário antes, perguntando todo o histórico da área dele, né? Pego análise de solo, faço a recomendação, vejo, confiro com ele se está batendo, ele me manda uma lista dos fertilizantes que ele tem disponíveis na região lá, eu faço o cálculo de custo-benefício, indicando qual que é o melhor custo-benefício para ele adquirir e ganha também como bônus uma interpretação de análise foliar. Então, eu faço esse serviço para esse serviço de consultoria. Sinceramente, não sei até quando eu vou fazer isso, porque é uma coisa que eu tenho muito tempo. Quero ensinar as pessoas a fazerem isso. Eu não quero viver disso, né? Apesar de gostar bastante. Mas eu tenho mais prazer em ensinar as pessoas a fazerem isso do que eu mesma fazer. Então, não sei até quando eu vou fazer isso. Mas eu tenho alguns exemplos aí gravados desses atendimentos online. Fique aí para conferir logo depois da vinheta. Olha só, você me mandou uma análise de três áreas que você falou que são próximas. São áreas 20 anos de abertura, então são áreas mais antigas. Eu percebi isso pela construção da fertilidade mesmo que tem nessa área. Uma fertilidade muito boa, né? Se for levar em consideração a porcentagem de argila que você tem aqui, que é um solo de média, né? Textura média arenosa aí, 21, 16 e 13. Então, a gente vê que é um solo antigo por conta dos níveis de cálcio, magnésio, CTC, né? CTC de 9, 11, 8, só é conseguida mesmo com mais tempo, né? Trabalhando esse solo arenoso mais tempo, né? Se fosse um solo argiloso, novo, com abertura recente, até poderia ter essa CTC. Mas com essa porcentagem de argila, só sendo o mais velho mesmo, né? Essa área é de plantio direto? Você pode me responder se é de plantio direto, se tem muito tempo que faz plantio direto ou se não? Ah, ótimo. A gente logo percebe mesmo que é uma área de plantio direto. Bom, é o seguinte, eu tava vendo aqui, gente, eu sempre gosto de começar, então, pela textura, né? Que a gente viu aqui, que é uma textura média arenosa. O pH, ele também, ele tá dentro de uma faixa adequada, né? Peraí que eu coloquei, eu coloquei trocado aqui. Você viu que eu passei as descrições da análise aqui pra planilha, né? E eu não tinha colocado a matéria orgânica aqui, ó. 2.3, 2.6, 2.1, uma porcentagem boa pra essa textura que ele tem, tá? Então, vendo aqui, os níveis individuais de cálcio, magnésio e potássio, eles estão muito bons, né? Começando por uma adubação de correção aí, não vai ser, eu vejo que não vai ser necessário fazer uma adubação de correção. Esse solo aqui, você pode já trabalhar só com o que a cultura exporta, né? Não tem necessidade realmente de mais de correção. E se ele é plantio direto, pelo jeito fizeram a construção do plantio direto bem adequadamente, né? Pra chegar nesses níveis e depois poder se preocupar só com a exportação. O fósforo, ele tá, você falou que a análise é de 0 a 20, né? Então, os níveis também mais do que bons pra essa camada, né? 42, 56, 110, são todos níveis altos de fósforo. Não precisa mais colocar pra corrigir fósforo, né? Poderia fazer pra próxima safra uma análise, uma mostragem de perfil pra gente ver como é que tá esse perfil abaixo de 40 centímetros, né? De lá dos 20 a 40 e até um pouco mais pra gente dar uma investigada pra ver se teria alguma coisa a acrescentar. Mas só com a camada de 0 a 20 não precisa realmente de correção de nenhum desses elementos, né? Nem cálcio, magnésio e potássio, nem fósforo. Partindo pra cálcio, eu fiz aqui, na análise não veio, mas eu fiz aqui a porcentagem dele em relação a CTC, né? Você vê que a participação dele também tá bem boa, né? Contando com a textura do solo que é média, ó, uma participação acima de 40 já é muito bom. Então, a gente tem aqui a primeira área com 48,8, a segunda com 40,8. Eu coloquei na sequência da análise que você me mandou, tá? Então, ó, participação do cálcio na CTC tá muito boa, acima de 40. Magnésio também, acima de 10, né? De 10 a 20 é a faixa ideal aí, você vê que ele também tá dentro da faixa. Até passando um pouquinho aqui na primeira área, né? É 17, uma média muito boa, 13. Potássio, que a faixa ideal é de 3 a 5. Nas três áreas também tá passando já a faixa. Então, a participação do potássio também é excelente, né? Até tomar um pouquinho de cuidado pra não passar muito disso, porque pode desequilibrar um pouco a absorção de cálcio magnésio. Então, no caso do potássio, até a gente poderia até pensar em trabalhar com uma meia dosagem nessa safra, tá? Caso o produtor não tiver recurso pra colocar a dose cheia, até poderia nessa safra só trabalhar com meia dose, porque realmente a participação dele tá bem grande na CTC, tá? Mas a gente vai ver aqui mais pra frente agora na recomendação, na sequência, tá? B% pra soja também tá muito bom, né? Se quisesse colocar alguma coisa de calcário pra aumentar um pouco a saturação pra 80, a gente pode fazer uma simulação aqui embaixo. Mas essa saturação já é suficiente pra uma boa produtividade até acima de 70 sacos, tá? Mas a gente pode fazer a simulação aqui, colocando a saturação pra 80, pra ver quanto que pede de calcário. Aí, aqui, ó, você pode ver que eu pus, então, os dados da análise, né? Já transformei o potássio pra centimol, porque aqui na sua análise veio em miligrama. De alumínio tá bem pouco também, não vai... Você vê que o M%, né, que a saturação por alumínio aqui tá 2,7, 3,7, e a gente começa a se preocupar quando tá acima de 10, né? E aí, outra coisa que a gente pode ver também é na subsuperfície. Então, se quiser fazer uma amostragem mais embaixo de 20 a 40, até um pouco mais embaixo pra ver se tem algum impedimento químico mais profundamente, também seria uma boa. Mas, por enquanto, 0 a 20 tá ok, não precisa se preocupar com isso, né? Então, adubação de correção não é necessária nessa área. Como você falou aí, plantio direto, trabalha com adubação orgânica, esterco, então, excelente. Senti falta nessa análise do teor de enxofre. Não veio teor de enxofre aqui, tá? Então, nas próximas, é bom a gente dar uma verificada. Você pedir no laboratório enxofre também, tá? Porque, às vezes, como ele é um elemento muito solto, né, ele... Diferente do cálcio, magnésio e potássio, eles têm uma relação, né, que o enxofre, ele não tem relação com quase nenhum elemento. Então, você não pode... Se eu tivesse só análise de cálcio aqui, participação na CTC, eu poderia até chutar quanto que tem de magnésio, potássio, mas, em relação ao enxofre, não tem como prever nada. Então, eu teria que fazer uma amostragem dele mesmo, pedir na próxima análise, tá? Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma simulação, qualquer coisa você me interrompe, tá? Se eu estiver falando rápido, se ficou alguma dúvida. Eu fiz uma simulação aqui embaixo dos três métodos de calagem, né? É baseado na saturação, aqui baseado no teor de alumínio e aqui baseado em cálcio e magnésio, tá? Tá vendo aqui? Eu fiz a simulação aqui, primeiro, para elevar a 80, tá? Porque 70, ele já praticamente já está a 70, então, se fosse entrar com o calcário, não compensaria. Coloquei 80 aqui para a gente ver quanto que daria, né? E considerei um PRNT de 90. Até se você tiver as garantias do calcário que tem próximo na sua região aí, puder passar, a gente já faz a simulação aqui, tá? Então, ó, você vê que para elevar a 80, se fosse baseado no método da V%, seria necessário 241 quilos por hectare. Então, não compensa, né, entrar para aplicar só isso daí. Compensa esperar mais algum, na próxima SAP, fazer uma reanálise, né, ou daqui dois anos, para ver se vai pedir um pouco mais. nessa primeira área aqui, tá? Isso se a gente for basear no... na... na saturação, na recomendação de calcário por saturação. Já nessa segunda área aqui embaixo, se a gente for pegar 70, para elevar a 70, que já é ótimo para a soja, né, já dá um pouquinho a mais, ó, já vai dar quase uma tonelada. Aí, de repente, nessa área aqui, compensa entrar com calcário, tá? Então, ó, eu fiz a simulação para 80, para elevar a 80 da saturação de base, já dá 2,2 toneladas. Então, já dá um pouquinho mais. Se for 70, então, é quase uma tonelada, dá para arredondar para uma tonelada. E se for elevar para 80, já dá 2 toneladas. Então, vai ficar aí entre 1 e 2 toneladas. E na terceira área, também, ó, se for pegar 70, vai dar 500 quilos, daí realmente também não compensa. E se for entrar para elevar a 80, vai ficar 1,4 toneladas. Então, poderia arredondar aí para uma tonelada e meia, né, de 1 a 1 tonelada e meia, tá? Pelo método do alumínio, não precisa, porque como o alumínio está baixo aqui, ó, ele deu negativo, porque se for pensar em alumínio, não precisa entrar com calcário. e... Deixa eu fazer aqui só uma outra continha. E aqui é o... Ó, aqui, a simulação de calagem para elevar o teor de cálcio a 50% da CTC, tá? Quanto que precisa de... Essa aqui é... Toneladas por hectare de óxido de cálcio, esse 0,616, tá? Essa linha, essa coluna aqui. E esse total, aí eu já transformei para a área toda, né, quanto de óxido de cálcio precisa para os 60 hectares. Você me falou que cada área tem 20 hectares, é isso mesmo? E aí, eu peguei, simulei um calcário que tivesse 40% de óxido de cálcio, um calcário calcítico, porque o nível de magnésio aqui, ele está bem bom, né? Ele está passando aí de... A média dos dois primeiros aí de 15, então, eu considerei que se fosse entrar com calcário, seria um calcário calcítico. Seria 40%. Depois, você pode me passar a garantia do calcário que tem na sua região. É a soma das três? Ah, 20 hectares é a soma das três. Nossa, então, vai menos ainda aqui, deixa eu corrigir. Aqui, ó, voltando. Se você tiver, então, um calcário calcítico com 40% de óxido de cálcio, daria 800 quilos por hectare. Aí sim, aí já é uma quantidade razoável, se quiser entrar para elevar cálcio a 50% da CTC, tá? O que já bate aqui também com a média aqui da saturação, né? E se for pensar em magnésio, se for pensar em magnésio, já dá uma tonelada, né? Para elevar, eu coloquei aqui, dizer, deixa eu ver, coloquei aqui como se o calcário dolomítico tivesse 17% de óxido de magnésio. Aí, nesse caso, daria a média de uma tonelada por hectare, tá? Então, depois você me passa as quantidades, as garantias do calcário que tem na sua região, tá? Que aí eu te passo depois por e-mail o valor certinho. Mas assim, não sei se você é consultor dessa área ou se você é o proprietário. Você pode me responder? Ah, beleza. Então tá, daí você vai verificar com o seu cliente, então, qual que é a qual que é a condição dele de investimento nessa próxima safra, né? Se ele tiver com uma condição boa para investir em fertilizante e aí vocês quiserem entrar com o calcário, para você fazer uma previsão, a média, então, vai ficar em torno disso aí. De uma até, vou colocar a média aqui, deixa eu ver, por cento, vai dar, então, de 1 a 1,2 toneladas por hectare. A média vai ficar isso daí. Aí você vai ver com ele se ele vai ter condição de entrar com esse calcário na próxima safra ou se ele prefere esperar mais um pouco para dar uma necessidade um pouco maior no próximo ano, tá? Para esse ano, as quantidades que tem aqui de cálcio, de magnésio, de potássio são suficientes para aguentar uma produtividade de 70 sacas por hectare. Até mais, né? Mas, se ele quiser, estiver aí disposto a entrar já com o calcário, às vezes, quer aproveitar alguma operação, né? Que já esteja programada, aí você verifica com ele, então. Aí, como a gente viu aqui, peraí que eu vou ver a sua, eu vou ver o seu áudio aqui, tá? Ah, José, as garantias do calcário, eu vou ter que ver, ter que consultar lá o pessoal do calcário. E assim, o produtor, na verdade, ele não está querendo usar adubação nenhuma aí, sabe? Ah, entendi. Ah, então, então, ótimo, assim, não, realmente, pode esperar, tranquilo, tá? Não vai ter perda de produtividade se não entrar com o calcário esse ano, pode esperar. aí, faz uma outra análise ano que vem pra rever como é que tá, né? Mas, nesse ano, realmente, não precisa, não. Em relação a fósforo, também, pra soja, tá? Eu já vi muitos produtores aqui na região produzirem sem colocar nada de fósforo com esses níveis aqui que ele tem, tá? Então, tá uma quantidade bem boa mesmo, 42,8, ainda mais que é um solo médio arenoso, né? Que não tem tanta fixação de fósforo, então, essas quantidades aqui são bem boas, ele pode, nessa safra, entrar tranquilamente pra produzir sem colocar fósforo. Mas, se ele for colocar fósforo, a gente pode basear só na exportação da soja, né? Que é 70 sacas, eu coloquei aqui 70, que dá 4,2 toneladas, né? E aí, aqui, ó, o fósforo exporta 11,45 quilos de P2O5, aqui já tá transformado em P2O5, então, ele precisaria entrar aí com 48 quilos por hectare de P2O5, o que no final daria 2.885 quilos, tá? Isso se ele for também querer entrar com fósforo, aí você recomenda pra ele, né? Mas, se ele, nem você falou que ele não quer entrar com nada, pode entrar tranquilamente sem plantar fósforo, que essa quantidade aqui, esse teor aguenta, tá? Aí, lembrando, de ano que vem refazer a análise pra não correr perigo. Potássio também, 90, se for trabalhar só com a exportação da 90.72, né? Mas, como o potássio dele também tá bem participativo na CTC, eu entraria aí só com uma meia dose de potássio, que vai dar aí 45, né? 45 dividido por, pela garantia do KCL, daria em torno de 75 quilos por hectare de KCL, né? Pra fazer em cobertura. eu acho que assim, se ele quiser plantar sem potássio, dá esse ano, aí o ano que vem também tem que, porque o potássio é mais instável, então você tem que refazer o ano que vem e se for entrar com uma coberturinha aí, é melhor pelo menos garantir no mínimo 75 quilos por hectare de KCL. O que mais? Enxofre a gente não tem na análise, né? Então, mas pra uma área dessa que é plantio direto, bem adubada organicamente, eu acredito que não vai ter problema de enxofre. Mas seria bom no outro ano pedir, né? E os micronutrientes também não vieram na análise, então seria legal pedir também no próximo análise pra ver como é que tá. E se ele for aplicar alguma coisa de micronutriente, levando em conta a exportação, seria isso daqui, ó. Cerca de 100 gramas por hectare de boro, arredondando 55 de cobre, 139 gramas de manganês, 102 de molibdênio e arredondando 160 de zinco. Pode arredondar pra 160 gramas por hectare. Você veja com ele o que ele faz de adubação foliar, né? Se ele aplica alguma coisa de adubação foliar e vê se as garantias do que ele aplica lá são suficientes pra garantir isso daqui, né? 101 de boro, 55 de cobre, 139 e 140 de manganês, 100 de molibdênio e 160 de zinco. Tá? Depois eu te passo por e-mail também essas quantidades. E, bom, pra 70 sacos eu acho que ele tá relativamente bem tranquilo, viu? Pra produzir sem colocar nada. Então vai dar uma boa redução de custo aí pra ele, mas ele não pode descuidar, né? Ele não pode ir na outra safra plantar sem nada de novo, sem antes fazer análise de solo. Porque isso daí é muito variável, né? Então, principalmente micronutriente, tem que dar uma boa analisada de novo e também no perfil, tá? Apesar que é uma área bem velha, acredito que ele não tá... não vai ter problema em perfil também. Que é a área velha, plantio direto, então é isso. Acho que não tem mais o que falar aqui. Depois eu te passo. E aí, por curiosidade, depois que tiver a colheita, manda uma análise foliar pra gente pra eu dar uma olhada. Claro, você me perguntou se tem como, né? Tem sim, eu vou te mandar por e-mail essa planilha e depois quando tiver a colheita, manda uma análise foliar pra gente dar uma olhada, tá? Eu tô... Agora que eu tô em consultoria direta, eu gosto de acompanhar os dados de outras regiões, então eu acho bem interessante se você puder me mandar, tá? Que a gente também ajuda a avaliar se os teores estão bons na folha. Beleza? Então acho que é isso. Mando parabéns pro seu cliente aí, uma área muito boa, tá? E qualquer dúvida você pode me mandar por e-mail e em relação ao curso também, né? Da plataforma lá, qualquer dúvida você me manda, tá bom? Se tem mais alguma dúvida, vou ver o seu áudio aqui. Não, tranquilo, eu vou começar lá por aí até o final e daí eu faço as análises foliárias e te mando aí, tranquilo, sem problema. Joia! Fechou, então. Eu vi que você é um dos que acompanha aí a gente desde o começo, né? Desde o comecinho do canal, eu sempre vejo comentário seu aí participando, eu vi que você tentou entrar na primeira turma e não conseguiu, né? Muito obrigada, viu? pelo acompanhamento, por participar. Não, Joia, tranquilo, obrigada, ficou bem esclarecido, assim, mais ou menos na linha de pensamento que eu estava tendo aí, tá? Obrigadão, e qualquer dúvida, eu entro em contato contigo, beleza? Muito obrigado. Show, beleza. Vou fechar a transmissão aqui, tá? E você já sabe, esse canal é novo, então se inscreva, compartilha, dá um like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho